Os Osso Vaidosos abriram na noite de sexta-feira a edição deste ano do ciclo de polinização musical de Paredes de Cora. Este ano, o evento prolonga-se ao longo de dois fins de semana, 12 a 14 e 19 a 21 de maio, levando a todo o concelho diversos concertos e atividades culturais dedicados à música clássica, tradicional e jazz. É um ciclo de polinização musical que tentámos, como na gênese, quando criámos o conceito de promoverem Paredes de Cora, outros géneros de música que não aquilo que mais marca a identidade de Paredes de Cora, que é o rock e o futebol rock. Portanto, promover estas outras formas musicais, numa maior diversidade de espaços possíveis, nas igrejas, nas associações, no centro cultural, e aí esse é um contributo para experimentar novos formatos e promover outras músicas. Tendo por referência ao centro cultural, os concertos e atividades estendem-se a outros locais da vila e do concelho, nomeadamente a espaços menos convencionais nas freguesias de Bico, Rubiães, Padronelo, Moseldes e São Martinho de Cora. Tem crescido, tem polinizado, temos espalhado música pelos sítios inauditos do concelho, vamos às freguesias, vamos levar muita música, implicar as pessoas nos projetos, porque algumas das apresentações implicam também a comunidade, a integração também do talento courense nesses projetos, e depois também há um lado lúdico, caminhadas, oficinas, e tudo isto dentro de um chapéu de música cuidada, seja música tradicional, clássica ou jazz, e é uma forma também de levar a música quando as pessoas não se aproximam muito do centro, é espalhar, sobretudo polinizar e levar longe. Esta é uma iniciativa promovida pelo município, que conta com a parceria de produção e programação da Associação Cultural Rock and Cave e da Associação Porta Jazz.